No meio do rio, entra as árvores. Diretor do clássico Iracema, uma transamazônica, Jorge Bodansky volta à Amazônia dos anos 2000 para dar oficinas de vídeo a populações ribeirinhas do Alto Solimões. Todo mundo assiste televisão, DVD, né? A ideia é vocês não assistirem dessa vez. Vocês vão produzir. No final, se tudo der certo, a gente fazer uma pequena exibição aqui de cinema. Especial Meio Ambiente, aqui no Canal Curta. Tchau.